Conteúdo para o YouTube, o Kenz vai analisar uma Play sua e tentar adiviar pelo elo que você é pela Play. A primeira jogada, que é a minha, só pra poder explicar a dinâmica aqui, né? Cês veem que o bagulho tá camuflado, aí você vê a Play do Guerreiro, ó, vamo ver. Vai ter apostas? Não, melhor não, porque é muito rápido, ó. É rápido as coisas, né? Bom, é o cabeludo na Play. Tanto que eu joguei aqui agora. De Alistar. Consegue consormento? Consego, ó. E aí, que elo? Cê consegue ver que o Nautilus ganhou a fight sozinha, né? O Alistar, dog, falou errado, né? Clipa aí, clipa aí, família. Bom, esse aqui é só pra situar, né? O elo aqui, ou vai tá challenge, ou vai tá grão-mestre. Que que é isso, parceiro? Cê fez essa aqui de brincadeira ou desica? Cê fez essa aqui de brincadeira, mano? Esse aqui era só um exemplo, viu, galera? Esse aqui era um exemplo, agora vai começar de verdade, pera aí. Mandou uma Play aqui de quê? A gente não conhece esse rapaz. O nome dele é Vodka. Ela tá no kite, hein, mano? Só que ele kaita... Cês conseguem perceber que ele kaita durinho? Ele kaita meio durinho, mano. Ele vai, não vai, vai, não vai. Será que tem script e ele fica tentando controlar o script, velho? Vamos voltar. Ó. Pô, galera. Ele não é muito, muito elo alto. Eu vou rebobinar, pera aí. Galera, aqui é... Hum... Eu ia falar que ele é prata, irmão. Que que cês acham? Deixa eu ver o farm. Verdade, deixa eu mudar a Khan de posicionamento então. Vou pôr a Khan de cá. Ele tem... Ah! Aqui eu matei a charada, galera. O cara tem 165 de farm aos 30 minutos. Esse cara é prata. Prata 3. Primeiro. Check. 1x0. Gameplay da Aninha Fofinha UW. A Aninha Fofinha tá de... É o Yasuo? Desperde a vitória. Ah, mano. 7 segundos de play. Não dá pra ver o farm, né, mano? A partida tá 7x26, né, mano? Prata também, mano. Prata também. Prata também. Tipo, o cara tem um nick de Pedrox. Ainda põe um Z2 no final, tá ligado? Partidinha full stomp aqui. 20 e tantos minutos. Ninguém tá controlando o Baron direito ali. O jogo só tá uma varsia. E esse Kha'Zix cancelando o auto-ataque, ó. De novo. Olha lá. Era pro Kha'Zix ser matado. Ele cancelou o auto-ataque. Vamos de prata 1. Bronze 2. Erramos. Acertamos um e erramos o outro, né? Gameplay do Roger. Deixa eu ver aqui. O Roger tá de vários, né? Nossa, olha o farm dele. 126 de farm aos 14 minutos. Aqui você já vê que é Raelo. Tá escutando uma musiquinha. Tini e Tini. Beleza. Usou o curar. Foi pra cima. Matou normal. Só o básico, hein, mano? Vai o quê? Preparar uma lança e baú? Bom. Parou pra mandar maestria. Então vamos pros seguintes fatores, mano. Na cabeça dele, essa play é uau. Tanto que ele parou pra mandar maestria. Parou pra ficar paradinho e comemorar o prato. Tipo, lá no Raelo, tipo, foda-se. No Raelo os caras vão dar o pé. Ah, foda-se, continua, né? Mas ele tá bem farmado, mano. Então se ele tá bem farmado, ele tá num elo parelho ali, na minha opinião, entre o Diamond, Esmeralda, Platina. Agora, qual desses chutar, mano? Como o novo Esmeralda é a sensação do momento aí, eu acho que eu vou falar que ele é Esmeralda, galera. Vamos ver o Roger. Peraí. Pela cara. E pela cara. Hum, ele tem uma carinha de Diamond, velho. Mas eu vou falar Esmeralda. Esmeralda 3, 2x1. E vambora, 2x1, hein, mano? É, Warwick contra Shogar, né? Dois minutos de jogo, early game, então não dá pra saber muito. Hum, quem que vai comer quem, hein, mano? Shogar, Warwick, vamos ver. Quem que vai morder, velho? Ó, levantou. Sai nesse, toma. Ele vai apertar E na hora que a Evening chegar. Aí ele vai se curar no auto-ataque. Saiu do stun, segurando o Qzinho. Usou barreira. E tá batendo nos Minos pra se curar. Toma. Mordeu o Shogeth ainda. Será que ele vai pro dive? Se ele matar mais um aqui, vamos ver, né, velho? Ó, ele tá gritando, indo pra cima. Finge que vai pra cima e volta. Mordeu. Desvinhou legalzinho primeiro. Deu o free com a bocada. Ele tem a noção. Ele é um mono Warwick de algum servidor, hein, galera? Tipo assim, nada demais, mano. Nada demais a jogada. É o que geralmente os Warwick faz com o E. Mas eu acho que eu vou descobrir o elo desse cara olhando o Shogar, mano. Por que que o Shogar tá querendo tradar com a Wave voltando? Se tá claramente pior pra ele. Talvez ele viu a Evelyn vindo e ele tá achando que vai ajudar ela. Ou ele só é ruimzinho e ele nem tava vendo a Evelyn, saca? Aí a Evelyn chegou, muito minion, tá ligado? A Evelyn fez três campos e gank dessa forma. Isso aqui é low elo 100%, galera. Meu veredito, prata. Mas é prata ou gold? Vamos ver? Mestre! Mestre! Que dia, irmão! Que dia, parceiro! Que dia! Bom, errei. Eu tô quanto, galera? 2x2, né? Vai ajudando a contar aí. Brendan Raphael, mano. Só pela cara. Vou julgar a cara. Esse cara é platina. Tô julgando a cara dele, velho. Esse aqui, ele é a Avene? Nossa, mas a Avene já entrou tomando tudo, né? Ele toma tudo como ninguém. Tá bem pratinha, hein, mano? Essa luta, não tá não? Que salseiro total, velho. Total. Mas, galera, esse jogo salseiro, questão de kill, tem no mestre, grão-mestre também, velho. Eu tô querendo clicar a prata, mas ele é platina, mano. Vamos de platina aqui. Meu veredito. Esmeralda, mano. Estamos 2x3. Close, mano. Deixa eu ver esse outro rapaz aqui. Ele tá de xerife. Ele tem visão do Lessin. Ele vai flashar, levar pra torre e stunar. Só o básico. Nada demais. Na cabeça dele, isso é uma play wow. E aí, gold? Eu tô entre gold e esmeralda aqui, mano. É que esse gold e esmeralda platina, ele te engana, mano. Tipo, é meio parecido nível, não? Esmeralda. Ah, garoto. Tem muito esmeralda hoje em dia, mano. Muito esmeralda. É isso aqui mesmo. 3x3, família. Vai anotando. O nick do cara é dancing. Ele tem a foto dos zigs. Mano, se o cara tem a foto dos zigs no LOL, que elo que é esse cara, velho? Pela foto, eu já chuto um platina, velho. Vamos ver a play dele. W. Flashou legal. Kite do micão. Coisa tem uma musiquinha pra dar um O. Eita. Vai tá esmeralda aqui, velho. Diamond. Dima 4, mano. Acredita, galera. Dima 4. Aninha fofinha de novo. Puts. Eu sei o elo dele. Mas e se ele subiu de elo e nessa play ele tá em outro elo? Tá ligado? Olha a play que ele pôs, galera. Olha a play que ele pôs, cara. Olha a play que ele pôs. Ele acertou o tornado e apertou, velho. Esse cara é bronze, né, mano? Mais prata 4. Falei que tinha a chance dele subir de elo. Putz, eu ia falar pra não contar ele, mano. Mas põe um 4x4 aí, vai. Eu errei. Põe um 4x4. Dito e feito, ele subiu de elo, esse safado. Ah, outro dele, mano. Aí ele vai ficar me enganando, hein, mano. Ele vai ficar me enganando, mano. Não sei se eu quero palpitar aqui, não, mano. Esse aqui dele de novo, velho. Se eu acertar, vocês vão achar ruim. Se eu errar, é bênção. Quezinho normal. Ah, que que é isso, Rengar? O Rengar ficou nervoso ali no bagulho. Eu tenho o meu veredito, galera. Isso é prata, mano. Eu tenho o meu veredito. Prata 4. E aí, vai valer? Se valeu, 5x4 nos acertos. Pra mim, valeu. Já que eu perdi naquele ali de cima, valeu. O nick do cara é Nasus Come Bosta, mano. E ele vai fazer ter play de Warwick. Medo. Uhum. Vai ficar cheirando o focinho. Vai pra cima. E ele vai até o final. Desviou da bolha. Tá batendo nos minions. Será que ele espera ou ele vai direto? Mais um hit da torre. Ele foi no seu R. E tem mais. Calma que tem mais, velho. Aí, ele fica parado no cantinho. Ele vai sentir o focinho do Talon, né? Porque o Talon tá low, ó. Vai dar uma voltinha. Ele saiu do top e fez tudo isso, hein, mano? Olha o tempo que o cara ficou parado ali na moita e tal. Depois da playbot. Esse cara, ele é prata ou ouro, hein, mano? O nick dele é Nasus Come Bosta, mano. Eu tenho o meu veredito. O Nasus Come Bosta. É Esmeralda. Puta que pariu. O cara é Diamond, mano. Tô de 5x5. Vai fazer play de Lessing, né? Eu não sei se, tipo assim, é dos caras, mas parece que esses malditos... Ó, geralmente essa play de Lessing, os caras dá, tipo, R depois o flash. Ele fez o contrário. Ele flashou e depois deu o R, tá ligado? Deu certo, mas flashou. Eu não sei se, tipo assim, é dos caras, mas parece que esses malditos... A tradução deles é feita por... E os caras ficam impressionados com a play. Nossa! Esmeralda, pode vir. Eu acho que é Dima, mas vamos de Esmeralda. Platina 4, mano! E aí, dogão? Meteu um W no meio da galera. Flashou pra sair do bagulho do... Do Veigar. Eu tô bem. Foi pra cima de novo. Foi pra cima da Jinx. Escolheu o alvo certo. Zonias. Ele ignora o fato do Renekton tá na base. E ele já tá indo reto da GG, né? Ele confiou nessa MF, hein, mano? Aí ele vai correndo, correndo, correndo pra ir dar GG ali, velho. Raelo não é, mano. Tipo, se ele mandou isso, é que pra ele foi, tipo, uau, mano. Foi um game que ele, tipo, nossa, ganhei o jogo de virada. Tá ligado? Aí ele salvou a play por dois minutos, mano. Dito isso tudo, mano. É Platina. Não. Ele é Dima. Pá! O cara é ouro, mano! Que que é isso, cara? Outra play de um minuto. Ó, ele usa script aqui, esse pá, esse maninho, ó. Samsung. Ó, som de sistema aqui, a câmera pra poder ver o map hack. Ele é o Ujir. Ele já foi pro bot. Ele é quem, gente, então? Eu acho que é o Ujir, velho. Matou o Shaco, beleza. Ignorou o EZ, bateu na torre. Caralho, dá dano, hein? Muito dano o boneco dele, velho. Ah, Tim, tá tentando pegar o portal, não consegue, velho. Vai, paizão, vira dano, vira dano. Ele é low elo, galera. Só que agora aqui é elo, tá ligado? Cadê as play? Na cabeça dele é isso aí, mano. Mandou maestria aí pra onde gravar. Ele é prata, não é, cara? Ele é prata, mano. E olha o tamanho do texto que ele pôs, tá ligado, velho? Por que que ele pôs um texto desse tamanho escondido, velho? Não é possível que vai ser diamante, velho. Pratinha. Ah, o cara é esmeralda 4, mano. Isso era esmeralda, mano. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Vão... E aí